Alô amigos mais um vídeo em nosso canal, hoje vamos de recordação, esse vídeo foi gravado há muitos, muitos anos atrás, me falha a memória do ano aqui, mas quem assistiu um dos alunos aí, que assiste o meu canal, o nosso canal, pode lembrar o ano, quase que eu, a memória é a botar o AIDS como o antes, mas essa turma aqui foi engraçada, tá aí uma boa comédia, a turma sabe com certeza fazer humor, vamos lá, vamos curtir. Olha aqui, ela sabe aqui aquele negócio, pode dizer que é que é seca, é uma manianteca que não avisou não, é que ela só sabe olhar as coisas, assim, as imagens, mas se não sabe ler, que nem escreveu, é minha verdade, é minha verdade não é, eu posso ainda não saber ler, mas pra mim, na letra da imagem, eu descubro o mundo novo a toda hora. Rapaz, olha, eu sei que nenhum de vocês, tem toidinho, dois, dois, dois pra brincar, com certeza, ó, esse aqui tá toidinho pra brincar, vamos brincar, seu, você vai ver você ver depois. Seu, 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 seu rapa aí, não vai brincar de novo. Então vamos brincar um pouquinho. Ah, vocês querem que a gente leia com vocês aí? Vocês querem que a gente leia com vocês, né? Olha aí, ó, para os pedros, que a gente brinca com eles, ó. Olha aí, ó. Mas a gente não sabe a ver. Mas foi o seguinte, a gente vai ler com vocês, se a gente ficar maluco. Então vamos fazer o seguinte, então vocês estão aqui com a gente, a gente ensinar vocês um pouquinho sobre a leitura e escrever, aí depois a gente vai ensinar com vocês, tá ok? O que essa privatização quis passar pra vocês, ou seja, pra nós, é que não devemos levar tudo na brincadeira. Devemos ter momentos pra tudo. Momentos pra ler, pra brincar, pra estudar, pra trabalhar. Temos que tirar um tempo pra tudo. A melhor coisa do mundo é a gente...